O único compromisso de Filipe o Grande em Boa Vista, que a imprensa pôde acompanhar, foi a visita ao abrigo Rondon 3, localizado no bairro 13 de setembro. O alto comissário da Organização das Nações Unidas conheceu as instalações do local e conversou com os imigrantes venezuelanos. Minutos antes, ele esteve no posto de triagem, situado ao lado da sede da Polícia Federal, também no bairro 13 de setembro. A viagem até Pacaraima, previamente agendada, foi cancelada. Durante coletiva de imprensa, Grande elogiou a Operação Acolhida. Não se trata apenas de receber as pessoas, mas de procurar integrá-las na sociedade brasileira, especialmente por meio do processo de internalização, que é um processo inovador. Ele falou sobre as questões positivas, mas reconhece que há muitos desafios e dificuldades que precisam ser discutidas e encaradas com as autoridades. O representante da ONU informou que tem solicitado apoio financeiro da comunidade internacional para apoiar os países que têm acolhido os imigrantes. O senhor Grande reconhece os milhões de reais que têm sido colocados pelo governo brasileiro nessa resposta, e a necessidade de haver uma maior assistência por parte da comunidade internacional em relação aos países que hoje recebem os refugiados. Segundo ele, esses países não podem ser deixados para trás e ele está completamente comprometido a fazer esse apelo perante a comunidade internacional, não apenas aqui hoje, mas também nos próximos meses em diferentes oportunidades. Antes de chegar a Roraima, Grandi conversou com os ministros da Casa Civil, Cidadania, Justiça, Defesa e Relações Exteriores. Essas instituições estão envolvidas na operação acolhida. Durante a reunião em Brasília, o governo federal garantiu que a força-tarefa vai continuar. Os custos orçamentários ainda serão calculados. O que já foi divulgado é que a operação acolhida será estendida ao estado do Amazonas. Ali nós estamos fazendo o arredornamento da rodoviária, semelhança do que é feito aqui. Estamos para instalar um posto de interiorização e triagem, para ter os mesmos serviços, porque lá há uma bolha, uma demanda reprimida da documentação. E temos ali um alojamento de passagem, porque é difícil tirar aqui de Boa Vista pela quantidade de voos. Em Roraima, existem 11 abrigos em Boa Vista e um em Pacaraima. 6.200 pessoas vivem nesses locais. A intenção do Exército é apostar na interiorização. Não temos intenção alguma de abrir abrigos, pelo contrário, de investirmos muito na interiorização, de modo que a gente comece a esvaziar e diminuir o número de abrigos. 16.700 venezuelanos já foram interiorizados. Diariamente, cerca de 500 imigrantes atravessam a fronteira terrestre de Pacaraima.